Meus amores, eu tô aqui na Oba Sapatilha, em Mauá. Eu tô sem máscara porque eu tô fora da loja, mas quando eu entrar eu coloco a máscara, tá bom? Tem bastante gente lá. Gente, a Mauá fica aqui no ABC, mas eles entregam em todo o Brasil e é fabricante. Então, Oba Sapatilha são fabricantes. Então, você vai comprar direto com a fábrica, aquele precinho arrasador, tá bom? Bora conhecer essa loja? Você vai amar. Aproveita pra escrever pra mim que cidade você tá me assistindo, que eu vou amar saber. Já deixa seu like, que me ajuda muito a trazer mais conteúdos a outras pessoas assistirem. Que esse canal cresça, que tenha mais gente por aqui, várias empreendedoras, mulheres. Então, aproveita pra deixar seu like. Já aproveita, deixa seu like, que é muito importante. Você que vai começar a vender pela internet, você vai entender o quanto é importante um like, uma curtida, um comentário, assistir até o final. Isso é muito importante. Você que não conhece Mauá, eu também não conheço muito, mas aqui é a Avenida Barão de Mauá, uma rua bem movimentada. E eles estão localizados aqui na loja 570, Oba Sapatilhas. É muito linda a loja, deixa eu virar pra trás, pra vocês verem melhor. Olha que gracinha essa loja. São fabricantes, então preços são, assim, arrasadores. Tem preço de atacado e preço de varejo, então você também tem a oportunidade pra comprar aqui. Vamos falar de tendência, eu vou escolher também alguns modelinhos, pra você poder também ver qual que vai estar na moda e que você pode investir ou não. Vamos falar de preço, que você ama preço, né amiga? Vamos lá, meus amores, pra começar a fazer sua revenda, eu quero começar a revender, então os preços que estão aqui anotados são de varejo, tá bom? Num atacado é R$20,00 a maioria deles. Então, por exemplo, esse aqui é R$20,00, quatro peças variadas, você já consegue comprar aqui se falar que viu com a Ruama. Se você não falar que viu com a Ruama, você vai levar mais quantidade, tá bom? Então aproveita. Ó, R$20,00, quer ver? Esse é R$20,00, R$20,00, tem várias peças de R$20,00, quatro peças variadas, já consegue comprar no atacado se falar que viu com a Ruama. R$20,00, ó, tá vendo? Olha que graça, muito fofa. Tudo que você tá vendo aqui, são fabricação própria, então você vai poder comprar e ainda consegue colocar o nome se você quiser. Mas aí você tem que negociar com eles, tá? Dá pra colocar o nomezinho também da sua loja. Então, ah, eu queria uma fábrica que eu consigo pôr o meu nome, da minha marca. Você consegue. Só chamar eles que eles te ajudam nisso. Mas eu vou mostrar as minhas escolhas. Então, a partir de R$20,00, você já consegue comprar aqui as sapatilhas. Olha que linda. Essa é R$20,00 também ou não? Qual? Essa aqui? Essa? Essa é R$20,00. Essa é quanto? Ó, essa é R$25,00. Mas olha só, gente, o acabamento da peça. É diferenciado, tá? Já é uma outra qualidade, tá? São peças bem legais. Você vai encontrar aqui, ó. Olha essa aqui, fofinha. Olha que lindinha. Não é linda? Vou deixar o Instagram, o contato. Vou pegar o cartãozinho também. Deixa eu pegar o cartão aqui, ó. Olha só o cartãozinho pra vocês. Ó, loja de fábrica, atacado e varejo. Vou deixar aí pra vocês o contato. Tá bom? Então não se preocupa. Se você não encontrar o endereço, eles fazem atendimento no WhatsApp, tá? Esses tênis aqui, quanto que é no atacado? 44. Quanto? 27. 27 no atacado. Esse modelinho aqui? Esse daqui é quanto? 47. 47. Gente, no atacado, quatro peças variadas, tá bom? Eu vou escolher alguns modelinhos pra você ter uma ideia, tá? Eu tô com um tênis, mas eu vou trocar ele pra você, pra gente fazer umas escolhas. Ó, eu gostei desse aqui, até vou provar ele. Olha que lindo, gente. A cor tá muito linda, a fivela, né? Tem uma fivelinha. Olha esse aqui que bacana também. Eu gosto desse tipo de solado. Lembra do meu lançamento de tênis? Quem me acompanha sabe que eu amo esses solados assim. Olha só que lindo. Esse aqui também, gente. Olha que clássico e moderno, né? São várias coisas que você vai encontrar por aqui. Várias novidades. Tênis. Ó, eu gosto desse tipo aqui também, ó. Esses assim, ó. Mas no preto, por exemplo. Olha que lindo esses molhos. Olha que lindo. Tá? Clássico, confortável, bonitão. Tá? Eu tenho também aqui, pra mostrar pra vocês, as que tem pedrarias, ó. Tem pedrinhas. Ai, como será que eu vou poder entregar lá nos ônibus? Porque eu sou sacoleira e vou no braço. Sim, eles entregam pra você lá. Não tem problema. Aqui eu já separei, ó. Algumas. Essas aqui são todas 20? Olha esse, gente. Que diferentão. Só que ele só tem 35 hoje. Mas tem sempre reposição, tá? Mas olha que gracinha. Até que o 35 ficou bom. Eu uso 36, né, gente? Mas olha que diferente. Um arraso. Várias cores lindas. Eu amei esse mostardão. Tá em alta com esse animal 20. Um arraso. Super amei. Se você gostou também, já escreve pra mim, que eu amo saber. Meus amores, olha só. Eu coloquei esse aqui. Olha que fofinho, gente. Que gracinha. Muito lindinho, né? Esse é o Slip que fala, né? Qual que é o valor? 27. 27? É o seu lado da mesma cor, assim. 27. Esse aqui é quanto? 44. 44. Esse daqui? 25? 25. Esse é outro modelinho. Ai, que fofinho esse. Esse ali, 27. 27. Esse aqui? 27. 27. Esse modelinho, 27. Esse aqui com 20. Ó, 20. Esse. Olha esse que fofo. Com brilhinho. Esse 20, ó. Esse 20 reais. Esse 20. Olha que bacana. Esse aqui também. Esse é 27. Esse é 27. Esse é 20. Ai, eu vou querer provar. Vamos provar junto comigo. Ó, desse lado aqui, ó. Tem mais modelinhos, tá? Tem vários modelinhos fofos. Vou mostrar aqui, ó. Desse lado. Ó, tem uma sandalinha que eu vi aqui. Maravilhosa. Olha essa, gente. Que fofa. Muito linda, né? Eu gostei. Ia ter um brilhinho, né? Adoro o brilho, né, amigas? Quem gosta também? Olha que fofinho. Olha esse também, esse modelinho no cru, né? Que é de tricô, gente. Olha que diferente. Olha que lindo. São várias caças legais, tá? Eu tenho certeza que se você vier aqui na loja, vai encontrar um item que você vai amar, porque eu fico doida. Às vezes eu gosto de um que já acabou. Sempre assim, né? Mas eles têm sempre reposição. Olha que lindo amarelinho. Tá em alta. A loja é muito legal. Tá sempre cheia, porque é tanto atacado quanto varejo. Então, é uma oportunidade pra você. Oba sapatilha, algumas delas não vai com nome. A maioria, ó. Vai tudo sem nome. Então, é liso. Tá? Vocês que têm dificuldade aí. Ah, eu queria vender marca. Eu queria vender sem marca. Você consegue, tá? Essas daqui tem alta também. Tá super usando. Então, aproveita. Tem verdinho também, ó. Tem as cores do momento, né? Laranjão. Verde. Tá? Animal print, floral. Então, a partir de 20 reais você já consegue comprar aqui. Olha que lindinha. Olha, eu amei por ser pretinha, confortável. Que linda. Olha só. Essa aqui no prateado, que eu gosto que é o douradinho. Que lindinho também, tá? Esse é quanto, amiga? 27. 27. Quatro peças variadas. E eu coloquei aqui só pra você ver o look que eu tô hoje. Deixa eu puxar um pouquinho mais. Olha só. Tem um espelhão maravilhoso aqui, né, gente? Olha só que lindo. Então, olha só. Tem no azul. O que mais tem aqui? Tem as sapatilhas básicas pra quem gosta. Ah, tem várias peças legais. Eu fico doidinha aqui, querendo ir tudo. Comprar tudo também. Tem no branco. Tem os tênis. Eu vou mostrar tênis também, amiga. E tá? Então, tem essas bananinhas aqui, ó. Todas. Ó, uma bananinha que tem essa... Ó, tá vendo? É fofinho aqui atrás. Não faz bolha. Tá, amiga? Então, todas elas vêm assim com conforto. Tá bom? Vamos provar uns? Eu não queria colocar uns. Bora lá. Meus amores, olha só. Essa sandalinha é bem delicada. Ela é transparente. Com os spikes, né? Os spikes que falam. Acho que é isso. O amarelinho que tá em alta. Então, esse é um tamanho 36. Ele é 27 reais no atacado, tá bom? Meus amores, olha só essa azulzinha aqui, lindinha. Diferente. Uma rasteirinha. Essa é quanto? É um 20. 27 também, ó. 27. Aí tem outras cores também, né? Tem. Ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Com esse look. Olha que legal, gente. Essa também. Olha que fofinha no nude com essas taxinhas. Fica muito linda. Eu amei, não tava dando nada pra ela. Me veste muito bem. Olha só essa da Animal Print. Ai, a minha cara. Adoro. Olha só que fofinha. Meus amores, uma novidade aqui na Uba Sapatilhas é que você vai poder colocar o teu logo aqui sem precisar ser a grade. Então, vai começar. Então, hoje, se você for colocar o logo, tem que comprar a grade. Mas, se você for, daqui uns dias já entra em contato com a loja e fala eu quero colocar um logo sem precisar de comprar a grade. Então, uma oportunidade pra você. Minhas amigas revendedoras, vamos arrasar? Agora você vai poder ter só a marca nos sapatos. Já pensou? Já vai virar uma loja boutique incrível com a marca própria? Arrasou. Esse contato é maravilhoso. Já anota aí pra chamar a loja e fala que viu com a Ruama pra ter descontos especiais e oportunidades. Você gostou desse, filha? A Ráblia tá aqui comigo, gente. Olha a Ráblia. Você gostou desse também, filha? Gostou. O que mais você gostou? Gostou desse. Ah, do glitter, é. Com certeza. Arrasou, filhinha. Ótimas escolhas. Você é igual mamãe. Gosta de muito brilho. Muito bem. Amém, gente. Meus amores, espero que você tenha gostado desse vídeo. Várias novidades, tendências. Aproveita pra vir na loja. E chamar no WhatsApp. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau.